Declara aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 5.927-2024. E-mails recebidos por meio do canal Fale com as comissões que receberam os seguintes números de registro. da senhora Marcivone Martins de Souza, 110.243. Da senhora Bárbara Aparecida de Carvalho, 110.182. Do senhor Anderson Geraldo Paranho, 110.080. Da senhora Janiele dos Santos, 110.018. Da senhora Tônia Maria Fonseca, 110.042. Da senhora Lília Borges, 109.930. Do senhor Manuel Viotti Moreira, 109.769. Do senhor Emerson Alvim dos Santos, 109.661. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. 109.1023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 530 de... Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. Alguém fala para o plenário. Projeto de lei 530 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre o programa estadual de universalização das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema de educação do Estado. Relatora deputada Beatriz Serqueira, e passo a emitir meu parecer. Projeto tem por finalidade instituir o programa estadual de universalização de bibliotecas nos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema de educação do Estado, bem como criar sistema que articule as bibliotecas escolares em Minas Gerais. A universalização das bibliotecas escolares é prevista na legislação brasileira desde a instituição da Lei Federal 12.224, de 2010, que, em seu texto original, estabelecia que todas as escolas seriam dotadas do espaço dedicado ao livro, à leitura, à pesquisa, até 2020, além de garantir a obrigatoriedade de um acervo de livros mínimo por aluno. A norma foi aprimorada com a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, determinada pela Lei nº 14.837, de 2024, que teve por finalidade, por objetivo, integrar iniciativas e favorecer a universalização, agora com prazo estabelecido para junho de 2024. Esse prazo está em consonância com a meta da universalização desses equipamentos, determinada na Estratégia 7.20 do Plano Nacional de Educação, instituída pela Lei Federal 13.005, de 2014. Com a aproximação do prazo fixado na lei, os dados do Censo Escolar revelam que o desafio para alcance da meta ainda persiste, em especial nas escolas em territórios de maior vulnerabilidade. Segundo o Censo Escolar de 2023, do INEP, o percentual de escolas da educação básica em Minas Gerais, equipadas com bibliotecas e salas de leitura, foi de 71,1%, das quais 69,5% eram públicas e 78,8% privadas. Com relação às redes às quais pertencem as escolas públicas, 95,7% das escolas da rede estadual, 95,1% das escolas federais e 58,5% no nível municipal são equipadas com esses ambientes. Com relação à localização das instituições de ensino, nas bibliotecas escolares, estão presentes em 77,7% daqueles em meio urbano. No caso da rede pública, há bibliotecas em 94,1% das escolas federais, em 96,8% das escolas estaduais e em 66,4% das municipais situadas em áreas urbanas. Nas escolas do campo, todas as instituições federais têm biblioteca. Nas estaduais, 84,7% e nas municipais, 40,7%. A pesquisa Retratos da Leitura em Bibliotecas Escolares no Brasil, publicada em 2020 pelo Instituto ProLivro, mostra que o problema da falta de bibliotecas e salas de leitura nas escolas impacta diretamente o acesso ao livro e à leitura pelos estudantes. Ao avaliar os principais meios de acesso, a pesquisa constatou que apenas 36% dos alunos de 5 a 10 anos têm acesso a livros e que esse acesso se dá principalmente por empréstimos em bibliotecas. Entre os estudantes de 11 a 13 anos, o percentual é de 48% e entre alunos de 14 a 17, apenas 32%, além de apontar a ausência de bibliotecas e salas de leitura em várias unidades escolares, a pesquisa mostra que é necessário garantir condições para o pleno funcionamento desses equipamentos com a atuação de profissionais habilitados e a integração das atividades neles desenvolvidas ao currículo escolar. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 530 de 2019, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. A Assembleia Legislativa acrescenta dispositivos à Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a política estadual do livro. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Ficam acrescentados ao artigo 3º da Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, os seguintes incisos 14 e 17. Artigo 3º, inciso 14. promover a acessibilidade das pessoas com deficiência aos acervos de livros, bem como as dependências das bibliotecas públicas, em especial as escolares. 15. Estimular a criação de ambientes adequados e acolhedores para a prática de leitura. 16. Efetivar a universalização das bibliotecas escolares em consonância com o disposto do artigo 3º da Lei Federal nº 12.244, de 24 de maio de 2010. 17. Estruturar sistemas de organização de bibliotecas escolares, assegurando a guarda organizada das coleções mediante adequada gestão dos acervos. Artigo 2º, fica acrescentado à Lei nº 18.312, de 2009, o seguinte artigo 5º A. As funções relacionadas à gestão dos acervos bibliográficos serão exercidas por profissionais devidamente habilitados nos termos da legislação pertinente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Parecer está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 1235, de 2023, em primeiro turno. De autoria do deputado Ulisses Gomes, dispõe sobre protocolo individualizado de avaliação, PIA, para os alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública estadual de ensino. Relatora, deputada Beatriz Serqueira, que passo a emitir o meu parecer. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1235, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre o atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino do sistema estadual de educação. Artigo 1º. O atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de educação observará o disposto nessa lei. Artigo 2º. Na implementação das ações de atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação, serão observados os seguintes objetivos. 1. Garantir acesso e permanência na escola, participação nas atividades escolares e aprendizagem, fornecendo os recursos necessários para o desenvolvimento pessoal, social e intelectual dos estudantes. 2. Promover o respeito à diversidade, reconhecendo e valorizando as diferentes origens, culturas, habilidades e perspectivas dos estudantes, incentivando o desenvolvimento de suas potencialidades individuais. 3. Estimular o desenvolvimento integral dos estudantes, oferecendo condições para o aprimoramento de habilidades socioemocionais e cognitivas e práticas essenciais para a sua autonomia e independência. Artigo 3º. Na implementação das ações de atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Reconhecimento e valorização das experiências e habilidades dos estudantes e das diferenças entre eles, de modo a atender às suas especificidades educacionais e aos objetivos de aprendizagem a que eles têm direito. 2. Consideração de situação singular, perfil individual, característica biopsicossocial e faixa etária de cada estudante, visando garantir a dignidade humana, a busca pela identidade própria e o desenvolvimento da capacidade de exercer a cidadania e a participação social, política e econômica. 3. Garantia de progressão escolar, sem retrocessos nos anos de escolaridade e níveis de ensino, assegurando a continuidade de estudos e sua conclusão. 4. Oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, como adequação arquitetônica e disponibilização do material didático e de recursos de tecnologia assistiva. 5. Garantia de adaptações, modificações e ajustes para o acesso dos estudantes ao currículo com equidade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia observada à legislação vigente. 6. Oferta de atendimento educacional especializado, de forma complementar ou suplementar, em sala de recursos multifuncionais e em classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade. 7. Disponibilização de professores e profissionais especializados para suporte pedagógico, bem como de profissionais para auxílio em atividades cotidianas relacionadas à higiene, alimentação e à locomoção. 8. Formação continuada dos profissionais de educação para o trabalho com metodologias inclusivas, materiais didáticos, equipamentos e outros recursos de tecnologia assistiva, bem como para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas do campo, indígenas e comunidades quilombolas. 9. Utilização de instrumentos de planejamento individualizado para orientação de ações pedagógicas e o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizado com a participação do estudante, sempre que possível, e de seus pais ou responsáveis. 10. Adaptação de atividades e de avaliação de aprendizagem para atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes em conformidade com o projeto pedagógico da escola e com o instrumento de planejamento individualizado. 11. Flexibilização do tempo escolar, conforme os incisos 1 e 2 do artigo 59 da Lei Federal, 9.394, de 96. 12. Fomento ao acesso e à permanência dos estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista no ensino superior e no mercado de trabalho. 13. Estimula a formação de redes de apoio que envolvam profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, pesquisa, visando fomentar o desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Quero, ao finalizar, registrar que nós temos também o projeto de lei da deputada Leninha, que foi anexado a este projeto, e que nós também buscamos, no parecer, exatamente, ao realizar o nosso parecer, nós buscamos também contemplar o projeto da deputada Leninha. O parecer está em discussão. Vêm à mesa duas propostas de emenda. Emenda número 1, de autoria do professor Clayton. Acrescenta-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo único. O disposto no caput desse artigo se aplica às instituições de ensino fundamental, médio e superior da rede pública e da rede privada de ensino que atuem no Estado de Minas Gerais. E da deputada Leninha, o poder público garantirá professor de apoio nos conservatórios estaduais de música para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Mas essa aqui não está, não. Aonde que eu não li conservatório? Na condição de relatora, não me manifesto favorável às duas emendas que já constam no parecer. Então, agora, tudo está em discussão. Eu vou suspender os trabalhos por um minuto. Esse parecer que eu estou apresentando é lá no inciso sétimo, onde nós vamos... Inciso sétimo do artigo terceiro, onde nós vamos acrescentar... Eu vou ler todo o artigo sétimo. A disponibilização de professores e profissionais especializados para suporte pedagógico, bem como de profissionais para auxílio em atividades cotidianas relacionadas à higiene, à alimentação e à locomoção, incluindo os conselhos estaduais de música. Os conservatórios, não é? Conselhos, gente. Conservatórios estaduais de música, conforme a emenda número 2, apresentada pela deputada Leninha. Assim fica de forma mais explícita o acolhimento da emenda da deputada ao nosso parecer. E, novamente, então, agora, esse novo parecer está em discussão. Está certinho até agora? Encerra a discussão. Em votação, o parecer salvo emendas. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Com a aprovação das emendas, a palavra, com a aprovação do parecer, a palavra não é muito adequada, mas é isso mesmo, as emendas estão prejudicadas, não porque nós não concordamos, é porque elas já estão dentro do parecer. Nós concordamos tanto que nós já votamos favoravelmente lá no parecer. Cinco minutinhos só para requerimento de terceira fase. Você pode. Você pode, Macaia? Minha solidariedade foi extrema, aí espremeu a comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Vou passar a presidência dos trabalhos da deputada Macaia Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 8.198, de 2024. A deputada que a subscreve requer seja realizada a visita à escola estadual ao presidente Dutra, no município de Belo Horizonte, para ouvir a comunidade escolar sobre a necessidade de oferta de ensino médio regular para atender à realidade social da comunidade onde a escola está inserida. Requerimento de comissão nº 8.201, de 2024. A deputada que a subscreve requer seja realizada a audiência pública para debater a importância da oferta do ensino médio regular na escola estadual Tito Fulgêncio, localizada em Belo Horizonte, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por essa comissão em 1º de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.202, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja revogado a exigência contida no inciso 2 do artigo 7º da Resolução 4.968, de 2024, que determina que só serão aceitos para fins de cumprimento de carga horária extra-classe os cursos de aperfeiçoamento profissional e pós-graduação Lato Senso, especialização e MBA, e Estrito Senso, mestrado e doutorado, ofertados por instituições de ensino superior, com vagas financiadas pelo projeto de formação continuada e desenvolvimento profissional dos servidores de educação, trilhas de futuros educadores. Requerimento de comissão nº 8.255, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para debater e cobrar medidas urgentes para solucionar os graves problemas enfrentados pelos trabalhadores da educação vinculados ao Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social que trabalham nas escolas públicas e ou nos centros infantis do município de Betim, tendo em vista o risco iminente do comprometimento da prestação de serviços educacionais à população do município. Requerimento de comissão nº 8.365. A deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para debater sobre a educação ambiental de crianças e adolescentes nos municípios que são atingidos pela atividade minerária no Estado de Minas Gerais. Este é o encaminhamento da 8ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da LMG, realizada em 17 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.540. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para tratar da valorização das carreiras da educação básica do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, previstas na Lei Estadual nº 15.301, de 2004. Requerimento de comissão nº 8.541, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada a visita à Universidade Federal de Viçosa, no município de Viçosa, para conhecer o trabalho e projetos desenvolvidos pela universidade, quanto à pesquisa científica do uso da cannabis para fisioterapêuticos e medicinal no Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão nº 8.542, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada a visita à Universidade Federal de Lavras, no município de Lavras, para conhecer o trabalho e projetos desenvolvidos pela universidade, quanto à pesquisa científica do uso da cannabis para fisioterapêutico e medicinal no Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão nº 8.543. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja autorizada a abertura de matrículas para o ensino médio regular na Escola Estadual Maria Augusta Caldeira Branche, localizada em Diamantina, conforme demanda e solicitação da comunidade escolar. Requerimento de comissão nº 8.544, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a professora doutora Girlene Alves da Silva pela posse como reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora para a gestão 2024-2028. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Universidade Federal de Juiz de Fora, na rua José Lourenço Kelmer, sem número, campus universitário, bairro São Pedro, Juiz de Fora. Requerimento de comissão nº 8.545, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com o professor doutor Thelmo Mota Rosane pela posse como vice-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora para a gestão 2024-2028. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Universidade Federal de Juiz de Fora. Requerimento de comissão nº 8.546, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada visita ao SESEC poeta Murilo Mendes no município de Belo Horizonte para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. que debateu os impactos da Resolução S.E.E. nº 4.955, de 5 de fevereiro de 2024, na organização e no funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada. Requerimento de comissão nº 8.550, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada visita ao SESEC Clemente de Faria, no município de Contagem, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.551. A deputada que esse subscreve requer seja realizada visita ao SESEC de Betim, no município de Betim, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.552, de 2024. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada visita ao SESEC de Ibirité, no município de Ibirité, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância e na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.553. A deputada que esse subscreve requer seja realizada a visita técnica ao SESEC Maria Vieira Barbosa, no município de Belo Horizonte, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.554. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita ao SESEC de Justinópolis, no município de Ribeirão das Neves, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.555. A deputada que esse subscreve requer, seja realizada visita ao SESEC de Ribeirão das Neves, no município de Ribeirão das Neves, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária dessa comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.556. A deputada que esse subscreve requer, seja realizada visita ao SESEC Conjunto Habitacional Cristina, no município de Santa Luzia, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária desta comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.557. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência seja realizada visita ao SESEC Conjunto Habitacional Caieiras, no município de Vespasiano, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta da comunidade escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária desta comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.558. A deputada que esse subscreve requer seja realizada a visita ao SESEC de Vespasiano, no município de Vespasiano, para conhecer a unidade e a metodologia de ensino, bem como fazer a escuta das comunidades escolar sobre a proposta de ensino à distância na educação de jovens e adultos, conforme encaminhamento da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária desta comissão, em 25 de abril de 2024. Requerimento de comissão nº 8.578. As deputadas que esse subscrevem requer seja realizada audiência pública para debater educação no contexto da reforma agrária popular, quilombos e agroecologia, alfabetização e escolarização de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental da Universidade Federal dos Vales do Jequitião e Mucuri, que marca a retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, Pronera, em Minas Gerais. Requerimento em comissão à deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para receber os estudantes e técnicos administrativos das universidades federais e institutos federais do Estado de Minas Gerais, que deflagraram greve por tempo indeterminado desde 11 de março de 2024, bem como discutir a importância de medidas que visem atender às reivindicações quanto à reestruturação das carreiras e à recomposição salarial. Pela ordem, presidenta, esse último requerimento, eu gostaria de fazer uma emenda para acrescentar os docentes, porque a greve é dos docentes e dos técnicos administrativos. Eu farei, então, a retirada desse requerimento e, apresentando um novo requerimento, eu vou retirar esse requerimento e apresento um novo requerimento para que seja realizada audiência pública para receber os docentes e técnicos administrativos das universidades federais e institutos federais do Estado que deflagraram a greve por tempo indeterminado desde o dia 11 de março, no caso dos técnicos administrativos, bem como discutir a importância de medidas que visem atender às reivindicações quanto à reestruturação de carreira e à recomposição salarial. Esse é o requerimento. É mais fácil. Os requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira estão em discussão. Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Passo à presidência os trabalhos ao deputado Dorgal para a votação de requerimento de minha autoria, da deputada Macaed e outros colegas. Muito obrigado, deputada Bia. Requerimento de comissão nº 8.579, de 2024. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do Regimento Interno, seja formulada manifestação de apoio à implementação do Instituto Federal de Minas Gerais na região do Barreiro, localizado no município de Belo Horizonte, pela relevância e necessidade... Está faltando uma palavrinha aqui. ...de garantir ensino público gratuito, de qualidade, para uma das regiões mais populosas da capital mineira. A implementação do Instituto no Barreiro é uma reivindicação antiga dos moradores, que demandam há anos a construção de espaços públicos de ensino profissionalizante. Destaca-se também a localização estratégica do Barreiro, de tal modo que a construção desta unidade de ensino tem o potencial de atender os municípios de Ibirité, Contagem, Betim e Sarzido, além de impactar positivamente a economia dos dois distritos industriais e os mais de 4.500 prestadores de serviços que operam na região. Requer ainda seja dada a ciência desta manifestação ao ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, do Ministério da Educação, explanado dos ministérios, sede e anexos BLL Brasília, Distrito Federal, CEP 70047900, e ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Jorge Noman Filho, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, 1212, Centro Belo Horizonte, CEP 30130003. Sala das Comissões, 10 de abril de 2024. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Não havendo quem se manifestou, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Bia. Obrigada, deputado Dorgal, não só pela presidência, mas também por nos ajudar com o quórum aqui na comissão. O último requerimento é de autoria de todos os colegas que estão aqui, também da deputada Lohana, que seja formulada manifestação de apoio aos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais pela deflagração da greve a partir do dia 2 de maio de 2024 nas unidades da universidade, tendo em vista a ausência de compromisso do governo do Estado de estabelecer uma mesa de negociação permanente com a categoria para discutir as pautas reivindicatórias dos docentes, além da retirada de direitos e corte de recursos públicos no ensino superior. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, foi aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, se realizada amanhã, às 10 horas, com a finalidade de ouvir do governo do Estado as medidas adotadas para regularização perante o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, da situação previdenciária dos servidores da educação básica convocados e contratados temporariamente, conforme compromisso assumido pelo Poder Executivo, durante o encaminhamento da audiência pública realizada na oitava reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todas as pessoas que ajudaram para a realização desse combo de trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.